Havia o hábito, aqui no lago das Trudes Maria do Egito, juntavam-se ali as pessoas, ou nas Seres do Sol, para convocar as pessoas para o trabalho. Os patrões de um lado, os empregados do outro, e depois ofereciam. Quem mais precisava de homens, mais oferecia o salário. Quando se levantavam, não sabiam onde é que iam, porque iam ali encontrar o patrão. Portanto, era a praça dos homens na praça de Trudes Maria do Egito. Trabalhavam de sola a sola, e as mulheres iam levar o que comer, que era o almoço à volta das 10, depois jantavam para aí duas horas, ficavam com a merenda e depois à noite ciavam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí